Os alunos e professores do curso de terapia ocupacional realizaram na última sexta-feira, dia 1º de fevereiro, um culto ecumênico em memória das vítimas do incêndio na Boate Kiss. Nós, professores, durante toda essa semana nos reunimos e pensando que precisamos, tanto nós, de forças, para receber esses alunos e os alunos também motivados por estarem se encontrando para um momento de oração, a gente resolveu que a missa seria algo ideal para que a gente pudesse confortar de alguma forma, porque a gente sabe que é difícil essas famílias e pedir oração, realmente pedir a Deus que possa conduzir da melhor forma, que proteja essas famílias, que abraça realmente essas famílias. Além do culto ecumênico, alunos e professores do curso também fizeram o plantio de um jardim em frente ao prédio novo do Centro de Ciências da Saúde. As manifestações têm o objetivo de amenizar o difícil momento vivido pelos alunos que perderam colegas na tragédia. É uma situação muito difícil, o pessoal está com uma sensação de perda muito grande e essa foi uma maneira que nós encontramos de prestar uma última homenagem aos colegas que conviviam com a gente no dia a dia e vão fazer muita falta daqui para frente. Os alunos do curso de Terapia Ocupacional prestaram uma homenagem às vítimas do incêndio na Boate Kiss. O curso perdeu quatro alunos e dois continuam hospitalizados. O principal desafio de alunos e professores agora é enfrentar a volta às atividades normais no FSM sem os colegas que conviviam diariamente. Isso também está sendo repensado, todos os dias a gente está se encontrando. Vai ter uma semana onde nós vamos estar com as portas da sala de aula abertas de uma forma espontânea. Os alunos vão chegando, se aproximando, para que eles possam ser ouvidos inicialmente. Então, não vai ser nesse primeiro momento aula, conteúdo. Vai ser um momento realmente de escuta, que a gente possa receber os alunos dando o que eles estão precisando nesse momento, que é atenção e carinho. A UFSM reiniciou as aulas em todos os cursos na última segunda-feira, dia 4 de fevereiro. A gente está discutindo isso e está bem complicado, porque toda vez que se pensa ou se pega num livro para estudar, vem a lembrança dos colegas que faleceram e da tragédia, porque foi uma tragédia terrível e vai ser difícil. Mas a vida continua e o pessoal tem que continuar.